Olá família, olhos no céu, boa noite para todos vocês. Ontem eu fiz uma live alertando sobre a alta sismicidade na América do Sul, tendo em vista o peixe remo que foi encontrado em Arica, no Chile, e observei que a placa do Pacífico está prensando a placa dinástica, e automaticamente a placa dinástica está colidindo com a placa sul-americana, e o resultado disso que poderia resultar em um forte sismo, mas até o pesado momento, graças a Deus isso não aconteceu, mas sim, estão acontecendo tremores moderados, inclusive, foi registrado um termo de 5.5 no Peru, eu expliquei tudo isso em live, então praticamente, me baseando nessas informações, eu acertei, de certa forma eu acertei, porque já deu um tremor aí na placa dinástica ontem, dia 12, de 6.8, e logo em seguida, aí um tremor de 5.5 no Peru. Então eu quero passar para vocês as informações que o alerta continua, e os tremores continuam na América. Hoje, dia 13, o Peru aí tremeu 4.9, é um tremor quase que moderado, acima de 5.0 já moderado, a Argentina também temblando, tremendo, 4.1, e o alerta continua, o alerta continua, então ontem o Peru também tremeu, várias vezes, então o alerta continua, vamos imaginar assim, talvez até amanhã, mas o que eu quero chamar a atenção, a intenção de vocês é sobre as canárias, é isso mesmo, o mundo, ele realmente, a geologia, começando pela geologia do nosso planeta, realmente está na cara que a sismicidade está mais ativa do que nunca, e vamos falar também sobre as canárias, passar a informação para vocês, que está tendo também um enxame sísmico nas canárias, vou explicar o que está acontecendo lá, parece que os espanhóis estão um pouco até tensos, vamos conversar sobre isso no decorrer do vídeo, mas primeiro estou aí esclarecendo a situação da nossa América, de que ainda há perigo de resultar em um forte sismo no Peru ou no Chile nos próximos dias, então o alerta máximo, não fiquem preocupados, mas só para ficar todo mundo aí de QAP, quem nos acompanha, que mora, os hermanos que nos acompanham, acompanham o meu trabalho, que fiquem atentos aí nos próximos dias, de qualquer forma sim, estão acontecendo aí fortes tremores, mas pode ser que dê um de seis, pegando o gancho, observem a quantidade de tremores na Califórnia, chega a ser assustador, meus amados, chega a ser realmente assustador, claro, a placa do Pacífico, ela se movendo em direção à América, claro que não vai só pressionar a placa de Nazca, mas pressiona também a placa norte-americana, então observem também a lógica dos meus estudos, que aumentou drasticamente aí os tremores nos Estados Unidos, ali na Califórnia principalmente, ali muitos tremores, eu brinco, falo que os Estados Unidos parecem a galinha pintadinha, cheio de bolotinhas nessa região, e até mesmo um terremoto aqui fora de falha, terremoto aí de 5.2, estranho, bem na Groiolândia, na África também é um tremor no meio da placa, em Zâmbia, 4.6, isso é um tremor típico de separação de continente, pessoal, para vocês verem que uma coisa está bem séria, a África está rachando no meio, isso aí é científico, então esse tremor em Zâmbia é um tremor típico de separação de placa, isso aí é uma confirmação geológica, até pretendo fazer a live sobre isso, embora que a Globo, a SBT, a Band, a Record, as TVs brasileiras e talvez as TVs do mundo não noticiam, não só do Brasil, mas do mundo, não noticiam sobre isso, mas a África está se dividindo ao meio, em pouco tempo, para vocês verem como a situação está, se não fosse o canal de no céu, vocês não saberiam disso, outra coisa, onda de calor extrema em Portugal, onda de calor, Portugal em alerta vermelho, e risco máximo de incêndio, é isso mesmo, estamos falando aí de temperaturas absurdas, temperaturas infernais em países europeus, mas tudo bem, não está acontecendo absolutamente nada, está tudo, 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 tudo muito normal. Agora vamos para as Canárias, foi compartilhado o nosso grupo, Olha no Céu, essa informação, eu achei uma informação muito importante, de acordo com o Instituto Vulcanológico das Canárias, atualização informativa sobre o enxame sísmico, vou resumir aqui para vocês, então está tendo um enxame sísmico, registrado pela Invocam, que é o Instituto Vulcanológico das Canárias, então teve mais de 630 eventos, 630 terremotos, com profundidade de 9 a 12 quilômetros, ou seja, razoavelmente raro. Enfim, então, vemos aqui fotos, aí, a quantidade de tremores, então estou resumindo para vocês, na matéria foi dito que, esses tremores, essas bolotinhas pretas, são tremores, até do ano passado, na época que o Cumbre Vieira, entrou em orupção, não é? Mas, recentemente, um alerta aí, está tendo mais tremores, tremores recentes, essas bolotinhas vermelhas, são tremores recentes, e essas bolotinhas pretas, são tremores passados, então, isso mesmo, alta sismicidade, na ilha de La Palma, pode ser que o vulcão Cumbre Vieira, ou outro vulcão, entre em orupção, não é? Então, aí, fica a pergunta no ar, vamos ficar de olhos, pode ser que não, é uma ilha vulcânica ativa, pode ser tremores comuns, mas o que eu acho esquisito, porque o Cumbre Vieira, ficou explodindo aí, não é? Por vários dias, então, essa energia toda, já era para ter sido descarregada, é isso que está me chamando a atenção, então, nota-se que a energia, ainda está muito intensa, na ilha de La Palma, tá? Açores, os Açores, não sei como a situação está, mas é bom eu conferir também, então, eu vou fazer um vídeo sobre os Açores, então, passei a situação da América, agora, as Canárias, então, uma informação aí, é, nova, atualizada, dos tremores, nas Canárias, e aí, eu acessei, já já, vamos ao comentário dos espanhóis, os espanhóis que habitam lá, nas Canárias, parece que estão aí, preocupados, né? Já já, vamos ao relato deles, né? O que eles estão comentando, que eu acho importante também, o comentário das pessoas, olha só, carinha de espanto, as pessoas estão preocupadas, mas, daqui a pouco, vamos ao relato das pessoas, eu acessei o site, vulcanológico das Canárias, e, e realmente, estou vendo aqui, muitos tremores, inclusive, até mesmo, um termólico de 5 de magnitude, é isso? Ou, então, muitos tremores, várias bolotinhas amarelas, cada bolotinha dessa, representa um tremor, são tremores de baixa magnitude, baixa magnitude, 0,1, então, baixa magnitude, é um enxame sísmico, aí, atingindo as Canárias, próximo do vulcão, aí, Cumbre Vieira, o vulcão Cumbre Vieira, está bem aqui no centro, está dando para ver até o cume dele, eu vou mostrar o cume do Cumbre, para vocês, está bem aqui, então, os tremores não estão acontecendo, no vulcão, abaixo do vulcão, um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais distante, mas, é claro, que está tendo uma atividade aí, magmática, realmente, esse é o nosso planeta, nos tempos atuais, mas, de qualquer forma, o canal, olhos no céu, está de olhos, de olhos, para vocês, então, vemos aí, diversos comentários, cento, olha só, cento e quatro partilhas, hein, cento e cinquenta e cinco comentários, e as pessoas estão reclamando, do Instituto Vulcanológico, então, aqui está dizendo, que as pessoas, que, seria conveniente, se as informações fossem um pouco mais didáticas, e todos as entenderiam, melhor criaria o menos alarme, com isso, ou seja, então, está dizendo aqui, o Walter, que o Instituto Vulcanológico, precisa usar uma linguagem mais coloquial, é o mesmo tipo de linguagem, que usa aqui no canal, uma linguagem popular, uma linguagem aí, que todo mundo entenda, e os cientistas, não fazem isso, tá, utilizam linguagens difíceis, e as pessoas ficam preocupadas, dizem que há deslocamentos, na área do vulcão, de Arafo, olha só, então já tem muitos rumores, então as pessoas perguntando, se tem perigo, não deixem que eles aconteçam, como nós, a tradução também não é muito legal, não dá para entender muito bem, mas percebe que as pessoas estão preocupadas, olha só, as pessoas fazem perguntas, está todo mundo perdido, mas, o que é por causa dos movimentos, qual motivo, qual motivo, deve ser isso, movimento de magma, ou fenômenos térmicos, está todo mundo perdido aqui, ninguém entende, o que foi dito, olha só, qual a possibilidade, olha só, que ocorra uma nova erupção, todo mundo perdido aqui, quais as chances, de se tornar um novo caso, de uma nova erupção, não é, então é isso meus amigos, mas o que o site disse, parece que não foi dito o motivo desses tremores, porque tem que ter um motivo, desses tremores, olha, estou olhando aqui o motivo, o Volcã disse, que o motivo desses tremores, nas Canárias, o enxame de hoje, não implica, em probabilidade de erupção, tá, mas, lembra-nos, que Tenerife, continua a ser uma ilha vulcânica ativa, olha só, então, você fica na dúvida, eles estão dizendo também, que isso é um movimento, de fluidos, com vapor de gás, ou água, dentro do sistema hidrotermal, do vulcão Teide, porque aquela ilha, possui vários vulcões, não é só o Cumulier, então meus amigos, está esquisito isso daí, então vamos ficar de olhos, e as pessoas aí, não estão engolindo, as pessoas estão muito preocupadas, lembrando que, muitas pessoas perderam aí, muitas casas, por causa do vulcão Cumulier, tá, mas aí, passando as informações para vocês, então eles disseram, que tem a ver com movimentação, de gás e água termal, ali, resultando, né, pressão em pressão, vamos dizer assim, uma pressão, bem naquela ilha, olha, depois que o Cumulier entrou em inupção, as pessoas mal foram evacuadas, eu fico com o pé atrás, não é? Então meus amigos, qualquer outra informação, é, colocarei aqui no ar para vocês, tá ok? Agradeço aí a todos pela presença, inscreva-se em nosso canal, outra coisa, é, conheçam também nosso canal, Conexão UFO Brasil, eu abordo também assuntos ufológicos, o link do nosso canal, nosso, do meu segundo canal, Conexão Brasil, está aqui, nas descrições, tá bem? quem gosta do tema UFO, inscreva-se em nosso canal, até mais, até a próxima. até a próxima. E aí,